Olá, boa noite, bem-vindo ao canal Cristal, Sol, Lua e Estrelas. Eu sou a Cristal, Cigana do Amor, estou aqui para lhe desejar uma linda, rica e abençoada noite. Todos nós, nesse momento, tudo que mais precisamos é de amor. Amor compartilhado, amor incondicional, amor puro, amor verdadeiro. Hoje eu prometi que eu ia fazer um tema diferente, que me foi sugerido já de diferentes formas, por diferentes pessoas, inclusive por uma mãe que tem um problema com uma filha. Esse tema hoje vai responder tanto para os enamorados, os apaixonados, os ex, as ex, você que tem um problema familiar, é um âmbito geral. Eu não vou estar falando em almas gêmeas, nem chamas gêmeas, nem kármicas, eu vou estar pegando o tema geral. Então, a questão é a seguinte, ontem também essa pessoa sempre vem me perguntando, fulana me bloqueou, será que quando vai quebrar esse orgulho, vai me desbloquear e vai voltar a falar comigo? Por que será que essa pessoa não fala comigo? O que vai acontecer? Depois dessa crise toda, essa situação toda que o mundo está passando, será que essa pessoa vai se conscientizar de que esse orgulho, de que essa arrogância, essa pretensão, esse interesse, muitas vezes aí financeiro, inclusive aí de uma pessoa que tem um... sabe que a pessoa ama ele, né? Mas está com outra pessoa por questões financeiras, interesses financeiros, orgulho, vaidade, enfim. Vamos ver o que acontece com relação a esse tipo de... porque tem muita gente que fica com alguém por finanças, por interesses políticos, por N coisas. Então, nós vamos ver aqui hoje, não importa se é teu filho, se é tua filha, se é tua irmã, se é tua mãe, se é tua namorada, teu marido, teu namorado, teu ex, qualquer coisa. Vamos ver se depois dessa crise, se durante essa crise, essa pessoa consegue cair um pouco na real, botar o pezinho no chão e deixar esse orgulho pra lá. Vamos baixar a câmera? Mas antes nós vamos também... Nós vamos também fazer uma oração, né? A São Rafael. Pessoal aí... pra esse pessoal de frente, né? Saúde, polícia, motoristas de caminhão, os transportes, né? Pessoal das limpezas, pessoal dos petróleos, todos, todos os que não podem parar de trabalhar. Eu mesma, na minha família, dois dos meus filhos são químicos, não tem como parar. Na área que eles trabalham, não tem como parar. É linha de frente. A mãe da minha neta é linha de frente, produção de vacinas. Enfim. Então, por essas e por todas as pessoas do mundo, que são linha de frente, que não podem parar, que precisam estar se expondo todos os dias, por mais que trabalhem com segurança, são, né? por essas pessoas à noite, por essas pessoas à noite, eu quero estar fazendo essa oração de São Rafael. e pela manhã nós estamos na campanha dos 21 dias pela saúde mundial. Baixa a câmera e vou pedir que vocês me acompanhem na oração e depois vou fazer essa questão de... vamos ver se essa pessoa a quem vocês se referem caiu um pouco na realidade. Deixa de brigar, de pensar no próprio nariz, enxerga um pouco aí a areia que está no nariz dela, a pedra que está no nariz dela, não a areia que está no olho do outro, né? Vamos ver como é que fica tudo isso? Espero que vocês gostem da tiragem, depois vocês dão aí o feedback, ok? Essa pessoa pode ser qualquer pessoa da vida de vocês, tá? Ou do convívio. Ou até aquele chefe ou aquela chefa insuportável que se acha a última bolachinha do pacote e esmugalha os outros para crescer dentro da empresa. Até essa pessoa vai abranger isso aqui, vai ser um geralzão. Então, você pode escolher um deck e nós vamos estar analisando, tá? Vamos lá? São Rafael, cujo nome significa médico de Deus. Vós que fosse encarregado de combater o jovem, de acompanhar o jovem Tobias na sua viagem ao país dos Medas e que ao voltar curaste a cegueira do pai de Tobias. São Rafael, vós que ajudaste e socorresse o pai de Tobias, fazendo com que se realizasse os mais puros desejos e aspirações, nós vós imploramos e pedimos a vossa assistência. Se o nosso protetor perante Deus, pois vós sois o caridoso médico que ele enviou aos seus fiéis. São Rafael, curai e protegei a todos de qualquer doença. Fazei-nos sempre saúde, pois não deixaremos de vós render graças. Assim seja, assim será e assim já é. Amém. Senhor meu bom Deus, obrigado pela clarividência, pela mediunidade. Obrigada por todos aqueles que confiam no trabalho, que passam pelo meu canal. Obrigada a você que está aqui. Obrigada ao povo cigano, pelo privilégio de poder ser carinho aos corações isolados nesse momento de desespero e de tristeza e de dor. Eu quero agradecer muitíssimo a Cris do canal Café com Ciganos, pelo trabalho que ela tem desenvolvido. Também o Henrique Secato. A todos os colegas tarólogos, né? São muitos que eu poderia aqui ficar. A Curu do canal, o canal da Curu. O Bruno do Tarot Angels, Streep Amor. E é claro, a você, Márcio, que sempre está comigo, sempre lutando pelos mesmos objetivos, pelas mesmas batalhas. Enfim, a todos aqueles que me acompanham no dia a dia. E a você, meu seguidor especial, muito obrigada. Márcio, pra você eu só tenho que agradecer. O meu grande beijo pra você e o meu eu te amo. Incondicional. Eu vou separar o deck 3. O deck 2. E vamos ao deck 1. Vamos ver se essa pessoa que você trouxe à mesa, se ela vai cair um pouco na realidade. Se ela vai aproveitar essa crise e vai repensar um pouco a vida. Vamos ver? A poet. Deck número 1. Deck número 1. Vamos lá. Mostra pra nós. Mostra pra nós. Olha só, aqui eu vejo uma pessoa, a carta dos jardins pra mim aqui me diz, uma pessoa voltando um pouco mais pra si mesma, relaxando um pouco mais nesse período, né? Pensando em todas as situações, analisando sim, a lua é um tanto, a pessoa tendo um pouco mais de espaço pra analisar a situação atual, né? Essa pessoa com tanto, que sempre tem esse ar arrogante, essa pretensão, esse jeito superior, né? A cegonha mostra aí novidades, tá? Pra essa pessoa é muito difícil de ser do salto. É uma pessoa bastante convencida, bastante dona da verdade, tá? Porém, ela vê a vida passando por um fio, as coisas indo embora, as coisas perdendo sentido, né? Aqui eu vejo a carta dos peixes, sim, extremamente positiva, porque é onde essa pessoa cai na realidade e vê as coisas escorrendo entre os dedos. Onde ela não tem, ou não é a pretensão, a arrogância dela que ela vai conseguir dominar o que ela tá acostumada a ter sob controle. As coisas estarão escorregando entre os dedos dela, escorrendo, escorregando, escorrendo, né? Porque a água, por mais que você feche os dedos, ela vai escorrer, entendeu? Ela não fica. E assim essa pessoa começando a perceber, por mais que ela seja uma pessoa que pensa muito no financeiro, onde ela quer segurar, segurar, ela vai começar a perceber as coisas perdendo. Ela não tá conseguindo segurar, tá? Ela fica, essa pessoa sofre, porque ela fica totalmente perdida, ela vê que ela perdeu a plateia. Ela começa a se sentir perdida, porque ela não consegue mais ter o controle sobre as coisas, tá? Essa pessoa, pra ela vai ser um... Essa pessoa vai estar pagando, de certa forma, o karma dela, porque ela vai... A arrogância dela, ela vai ter que deixar pra trás, porque ela vai entender que não adianta ser arrogante, que não adianta querer ser mais que os outros, que tudo tá volúvel, que todos temos o mesmo valor, né? Essa pessoa, a duras penas, carregando a cruz mesmo, pesada nesse momento, ela tende a mudar, sim. Claro que sempre tem as exceções, nós estamos numa leitura generalizada, mas eu vejo grandes mudanças, sim. Essa pessoa se transformando e mostrando um pouco de humildade, se voltando um pouco mais pras emoções e pros sentimentos, tá? Então, pra você que trouxe alguém aqui, essa pessoa vai começar a analisar a situação dela. Ela vai começar a perceber que o mundinho não tá na mão dela. Que esse mundinho é muito maior, que vai muito além do nariz dela, né? Ela vai, a duras penas, ter que mudar. Ela vai ficar totalmente perdida, ela vai começar a se sentir isolada, sozinha, e aí, então, ela vai começar a mudar. Ela vai começar a perceber que é necessário. E aí, ela se torna mais emocional. Ela vai deixar de ser 100% razão, ela vai começar a ser pelo menos 50% emocional. E eu espero, sinceramente, que essa pessoa aprenda de verdade a lição. Porque pra essa pessoa, vai ser uma grande lição de vida o que tá acontecendo. Ela vai cair na realidade. Ela vai levar um susto quando um dia ela acordar e perceber que a vida não é só ser dura com os outros, querer ser melhor que os outros, querer eu posso, eu sou, eu quero, eu tenho, eu vou, eu isso, eu aquilo. Não. Ela vai perceber que do jeito que ela manipulava as pessoas, enrolando elas no próprio dedinho, isso tudo vai descarrilhar. E ela vai perceber que ela não é a única poderosa, que ali tem, que são milhões de pessoas nesse mundo que formam uma corrente e que todos precisamos uns dos outros. Ela vai deixar a emoção, ela vai passar por momentos que ela vai ver coisas acontecendo no envolto dela, tá? Que ela vai deixar o amor falar mais alto, ela vai amolecer, tá bom? Então, nós vamos ver aqui, eu vou pegar só três cartas do Vladimir e vamos ver quais as cartas que ele quer colocar aqui pra nós. A casa, as nuvens e a cruz. Essa pessoa, ela vai ficar, dentro dela, alguma coisa vai mudar, tá? Ela vai sentir todo o peso das nuvens e as coisas clareando. As duras penas, porém, ela se transforma, tá? Esse que o Vladimir quer dizer, ele repete a carta da cruz, ele diz, sim, é com todas as dificuldades, por mais turrona que essa pessoa seja, ela vai entender muita coisa. A vida vai ensinar pra ela muitas coisas, tá bom? Essa pessoa vai sair dessa história bem mais humilde, bem mais flexível, ok? Opa, tchau, gratidão, meu querido Vladimir, gratidão, minha querida cigana Pantera. Agora nós vamos ao deck número dois. Pra você que escolheu o quarto verde, esse Lenormand Fiona, que eu uso pra, né, pra conversar com o Iago. Quarto verde. Vamos ver se essa pessoa, o que que acontece com essa pessoa que você trouxe à mesa. Vamos ver se essa pessoa resolve criar vergonha na cara, mudar, tomar decisões na vida dela. Tudo que a gente pediu no um, a gente vai... Vamos ver o que ele quer mostrar pra nós. O urso. Esse ser aqui é bem orgulhoso. Porém, lá dentro bate um coração. Essa pessoa criou uma casca. Essa pessoa tem uma alma antiga. A lua, o caixão, a grande transformação. A montanha. Os lírios. O sol. Não, eu vou fazer diferente. Eu vou pôr mais duas cartas, né, pra ficar igual. A foice. Chicote. Aqui eu vejo um urso bem orgulhoso. Uma ursa bem orgulhosa, tá? Alguém que tem... Essa pessoa... Essa pessoa realmente é aquela que, se não é o que quer, Emburra, bloqueia, fecha a cara, se afasta, acostumada a ser tudo como quer. Quando eu quero, eu te procuro. Quando eu desejo, eu te procuro. Quando eu precisar de você, eu te procuro. Quando eu, quando eu, quando eu. Nunca. Você precisa de mim? Entende? Em que eu posso te ajudar? Isso parece não fazer parte do dicionário. Apenas é quando eu quero. Quando eu posso. Essa pessoa, ela tem uma alma antiga. Lá dentro dela, existe um grande coração. O urso tem um grande coração. Porém, algo aconteceu na vida dela, Que fez ela sofrer. Ela, no fundo, no fundo, é uma pessoa sonhadora. É uma pessoa que sonha com momentos diferentes. Porém, a realidade, é outra para ela. Ela passou por alguma coisa, onde ela teve que endurecer na vida. Mas ela vai enterrar isso. Ela vai deixar para trás. Ela vai ver tanta coisa acontecendo, essa pessoa vai amolecer. Essa casca que ela criou em volta dela, Para parecer um lobo, quando, na verdade, é um cordeiro. Essa pessoa... Como eu vou explicar? Essa pessoa é uma casca grossa. E isso que está acontecendo, vai cair nela com um martelinho. Tac, 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 tac. Vai quebrando todos os... Os... Aquela casca. E a casca vai caindo. Essa montanha vai desmoronar. Essa pessoa vai deixar de ser quem ela demonstra ser. Porque, no fundo, no fundo, essa pessoa não é uma má pessoa. Sim. Ela vai ter uma grande mudança. Ela vai deixar brilhar esse coração quente que ela tem. Essa casca quebrando, ela vai deixar esse sol transparecer. Ela vai deixar... Ela vai mostrar uma pessoa que ela realmente é. Uma pessoa calorosa. Uma pessoa gentil. Que está escondida por muito tempo lá dentro do peito dela. Tá? Ela vai cortar da vida dela uma imagem que ela vem mostrando que, na realidade, não é. Ela vai tirar da vida dela muita coisa. Ela vai deixar pra trás o sofrimento dela. Mas, também, vai cortar o sofrimento que ela causa pra você. Essa pessoa... Não é uma má pessoa. Sim. Essa pessoa vai se transformar. Essa pessoa aqui vai ser, assim, de uma mudança gigante na tua vida. Você vai perceber uma mudança gigante nela quando tudo isso passar. Ela vai passar por sustos. Ela vai passar por medos. E ela vai cair na realidade. Ela vai ver que essa casca grossa que ela criou é tudo mentira. Isso vai desmoronar. E essa pessoa... Vai brilhar. Vai ser uma pessoa que vai... Nossa, essa pessoa aqui realmente vai se transformar. Vou pegar aqui três cartas. Vamos ver o que o Vladimir quer dizer pra nós. Vamos ver o que o Vladimir quer dizer pra nós. Eu consigo ver pessoas sorrindo leve. Eu tenho a impressão que são pessoas que viviam essa... Essa pele de lobo quando, na verdade, tem uma alma de cordeiro. Eu vejo essas pessoas livres sorrindo de novo. Encantando. Voltando ao próprio eu delas. Três cartinhas. Essas pessoas, elas vão perceber que o compromisso delas é com a lealdade a elas mesmo. Olha que lindo. Sim. Em cima do outro lírio caiu, sim, a grande transformação. Você que escolheu esse deck, essa pessoa, ela estará percebendo o compromisso com ela mesmo. Ela tem um casamento com a própria lealidade, com a própria pureza, com a própria... Enfim, o que eu quero dizer aqui, às vezes me é difícil traduzir, mas o que eu quero dizer aqui é que essa pessoa... Ela vai perceber que, para ela ser feliz, ela precisa ser do jeitinho que ela nasceu. Ela precisa ser uma pessoa pura e verdadeira. Afinal, o cachorro não finge ser bonzinho gostar de você quando ele não gosta. E essa pessoa, eu vejo exatamente assim. Ela mostrando, ela percebendo que a felicidade dela está dentro da essência dela, do ser maravilhoso como nasceu. Como essa pessoa nasceu. E isso que a vida transformou ela, vai desmoronar. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão. Obrigada, querido Iago. Obrigada, querido Vladimir. Agora, nós vamos ao deck número 3, para você que escolheu o quartzo rosa, pedra do amor. Vamos ver o que a nossa queridíssima ciganinha do amor quer dizer. O que a nossa queridíssima ciganinha do amor quer dizer? A montanha, o cachorro, o encontro, os ratos, a cruz. O navio, o urso, a chave. Ok. Em algumas atitudes, essa pessoa costuma ser bastante infantil. É aquela pessoa que cria problema com tudo, cria uma barreira onde não tem. Tudo podia ser tão mais simples, tão mais fácil. Eu não sei nem se é uma questão de orgulho essa pessoa aqui. Ou de vaidade. Essa pessoa é um tanto quanto mimada. Aí, tu chega e diz assim, tinha um tanto. E a pessoa diz, mas é muito difícil. Não sei. Aí, chega o outro e diz assim, vamos fazer uma viagem? E a pessoa diz assim, mas é muito difícil porque pode acontecer alguma coisa. É uma pessoa que bota barreiras. Em tudo ela coloca uma barreira. Tudo na vida dela, ela faz um drama. Tudo que pode ser tão simples, resolvido. Esse é o tipo do caso, assim, que eu vejo. Vocês... Eu vou colocar aqui casais, tá? E depois eu vou colocar outras questões. Aqueles casais que tem tudo pra ser feliz. Que deveriam viver essa história. Mas elas complicam a vida. Ai, mas se eu fizer isso. Ai, mas se eu fizer aquilo. Acho melhor não. Melhor esperar mais um pouco. Vamos ver no que dá. Sabe? Assim. São pessoas que colocam barreiras onde não tem. Aqueles filhos que quando você diz assim, minha filha, meu filho, você pode me ajudar em tal coisa? Ai, não consigo. Eu não consigo. Eu não tenho condições pra isso. Me desculpe, mas eu não posso. Poxa, eu precisava tanto de alguém pra conversar. Mas eu não consigo. Eu me deixo... Eu fico muito triste quando eu converso sobre problemas com outras pessoas. Ai, não sei o que. Não, eu não consigo. Eu não posso. Eu não posso. Essa pessoa eu não posso, não consigo. Não, pra mim não dá. É tudo muito difícil. Enfim, essa pessoa... Pelo amor de Deus. Se estivesse no meu caminho, eu já tinha chutado o baldo faz tempo. Cristal, para ele dar opinião. Não pode. Ela é uma pessoa leal. Ela é uma pessoa boa. Porém, esse ai, não posso. Mania de pôr barreira onde não tem. É aquilo que eu vejo em muitas tiragens particulares que eu faço. A pessoa tem tudo pra ser feliz e complica. Essa pessoa, quando encontra com a felicidade, ela sai correndo. Ela tem medo. Ela parece que se fecha. Ela tem medo da felicidade. Ela tem medo de ousar, amar. Ela tem medo. É uma pessoa bastante amedrontada. Ela pode não demonstrar. Ela pode carregar uma carrapuça. Tipo assim, se fazer de forte, mas lá no fundo é um idiota. Não, Cristal não fala palavrão. É uma pessoa bem sensível que se protege com uma carrapuça. Então, o que ela coloca? Ela coloca uma montanha na frente dela. Ela se esconde. Ela tem medo. Porém, essa situação toda vai chegar num momento que ela vai ter que enfrentar situações. Que ela vai ter que ser mais forte. Ela vai ter que ter coragem. E aí, então, ela se transforma. É nesse momento que vem a grande mudança na vida dela. O navio vem mostrando a mudança. É no momento que ela tem que ser mais forte. Que ela tem que enfrentar a situação. Que não tem pra onde correr. Que ela vai ter... Que vai chegar o momento de dar ou desce, né? Ela vai ter que dar. Ou ela vai ter que descer, né? E aí, ela muda. Ela vai parar. Vai pensar. Vai ser um choque de realidade. Essa pessoa, ela vai ter um choque de realidade. E ela se transforma. Ela muda totalmente. O que que acontece? Essa pessoa vai se tornar uma pessoa extremamente carinhosa, querida, aberta, cheia de carinho, cheia de cuidados. Porque ela vai entender que até aqui ela foi negligente. Ela vai começar a dar mais atenção ao envolto dela. Tomara que não seja tarde, né? Porque essa pessoa vai perceber o quanto ela pode ajudar as outras pessoas. O quanto ela pode se doar. E ela vai entender que se doando, ela vai ser muito mais feliz. Tá? Porque o mundo vai sorrir mais pra ela. Essa é a grande decisão que essa pessoa vai tomar. Ela vai mudar. Porque ela vai ter que mudar. Ela não vai ter opção. Ela vai estar numa encruzilhada. Onde alguém ou alguma coisa vai depender da decisão dela. E aí ela vai conseguir enfrentar. E a vida dela muda. Nesse momento, a vida dela muda. Ela encara a realidade. E ela quebra a barreira do medo. Ela quebra esse medo que tem dentro dela. Porque tem muitas pessoas que demonstram serem rudes, bravos, cruéis. Mas no fundo, no fundo, no fundo, é medo. É medo de mostrar as fragilidades, né? Então, claro que essa pessoa muda. Ela não tem alternativa. Ela não tem alternativa. Então, vamos lá. Então, vamos lá. essa pessoa vai entender o quanto ela é importante na vida das pessoas e essa importância dela vai quebrar esse medo essa pessoa vai estar ajudando vai estar aberta a ajudar pessoas o cachorro se repete essa pessoa tem uma alma magnífica mas a vida transformou ela em uma grande criança cheia de barreiras porém, aí vem o entendimento e essa pessoa vai tomar a decisão de ir estar se abrindo e viver a verdade ok? pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa tiragem foi uma tiragem diferente eu para fazer essa tiragem eu meditei bastante fiquei não sei quantas horas como eu poderia fazer essa tiragem é algo totalmente diferente porque eu queria abranger o número o maior número de pessoas possíveis porque sempre eu vejo questões será que... sabe, eu vejo isso muito entre família onde uns sofrem com orgulho do outro de uma pessoa onde famílias são massacradas pelo orgulho de alguém ou pela vaidade e também entre casais onde um tem que mostrar que é melhor do que o outro entre namorados entre amantes entre amigos entre chefe, funcionário são milhares eu podia ficar aqui horas N horas falando de situações, né? mas eu acredito que essa tiragem qualquer deck que você tenha escolhido você tenha entendido o que eu quis passar e você também pode ter trazido três pessoas uma para cada deck às vezes você tem na tua vida mais pessoas que estejam que mostram uma dureza uma... que passam uma coisa ruim que na verdade nem delas não é quando a pessoa tem uma alma quando a pessoa não tem energia boa é diferente é mais difícil mas quando é uma pessoa que você sabe que ela não é ruim ela se protege de algo ela se... ela passou por alguma coisa que fez com que ela ficasse assim que parece que sempre está com quatro pedras na mão né? eu espero que eu possa ter te ajudado que isso tenha aliviado o teu coração eu te amo